Um bom dia na presença do nosso Deus. Aqui estamos mais uma vez para mais uma meditação diária falar com Deus. Hoje, 20 de abril, temos o título Uma Porta Aberta. Salmos 31, verso 20, nós lemos No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo, os ocultarás da contenda de línguas. A eterna sabedoria, não assim, diz o Senhor. Apesar de a palavra de Deus ser tão pouco praticada, ela é o único remédio para a cura dos males individuais e nacionais. Os humanos não podem se ajoelhar nas ruas e nos mercados para oferecer orações a Deus. Mas nunca se esqueça, por onde quer que você ande, que há um Deus a quem recorrer em busca de sabedoria. Enoque andou com o Deus invisível. Nos lugares mais movimentados da terra, um companheiro celeste andava com ele. Tenha isso em mente. Você que está obedecendo a verdade com amor, os seres humanos mais ocupados são os que têm a maior necessidade de sempre manter a Deus diante de si. Leve Deus com você a todos os lugares. A porta está aberta para todo filho e filha do Senhor. Ele não está longe da pessoa que o busca. A razão por que tantos são abandonados a si mesmos em lugares de tentação é que eles não põem o Senhor sempre diante dos olhos. Nos ambientes em que menos se pensa em Deus é onde mais se precisa levar a lâmpada da vida. Se Deus estiver fora da vista, se nossa fé e comunhão com Ele forem interrompidas, nos encontraremos em terrível perigo. A integridade não se manterá. O Altíssimo é nosso ajudador, nosso amparo. Ele tomou providências para que nenhuma pessoa que confia nele seja vencida pelo inimigo. Cristo está tão verdadeiramente com seus filhos quando estes são forçados a se relacionar de algum modo com o mundo, como quando se reúnem em sua casa para o adorarem. Amém! Precisamos nos reunir em nossa casa para adorar o Senhor? Para que possamos, onde quer que estejamos, levar o Senhor conosco. Se não levarmos, estaremos em perigos. A integridade não se manterá. Precisamos, assim como Inóquio, andar com Deus do Invisível nos lugares mais movimentados. Precisamos refletir na Palavra do Senhor porque no assíndice do Senhor existe eterna sabedoria e a Palavra de Deus é o único remédio para a cura dos nossos males. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos vencer a nós mesmos e guardar a Palavra de Deus no nosso coração e obedecer o Seu chamado para orar, para estar com Ele e para andar com Ele em todo o tempo. Amém! Oremos, bendito Deus e Pai. Fortalece, Pai, a nossa fé neste dia. Derrama o Espírito Santo sobre nós para que Ele nos guie em toda a verdade durante este dia. Que nossos pensamentos estejam sempre ligados a Ti e em toda e qualquer situação. Venhamos, Pai, a buscar a sabedoria do alto para que permaneçamos firmes nos Teus caminhos fazendo a Tua vontade, testemunhando do Teu amor. E que as nossas almas sejam cada dia preparadas para o encontro contigo por toda a eternidade. Te agradecemos, Pai, por tudo, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém! Amém!